Você já imaginou uma montadora coreana lançando em seu país um SUV compacto inédito menor que o Hyundai HB20 por incríveis 36 mil reais? Pois bem, meus amigos, acredite, isso acabou de acontecer na Índia. A Hyundai que está trabalhando em seu próximo lançamento no Brasil, com a chegada do Tucson, um SUV tido como médio e posicionado logo acima do Hyundai Creta, lançou na Índia o Xter e foi feito mesmo para ser barato. Mas o Hyundai Xter tem um design que mistura traços de Creta, um dos mais vendidos do segmento no Brasil, com o Ju Palizade, SUV grande já confirmado para chegar ao nosso país. Os destaques são os faróis LED dianteiros em forma de H. Será o SUV mais barato da Hyundai no país e concorrerá diretamente com o Tata Punk, Maíndra, KUV100 e o Suzuki Ignis. Este veículo está conquistando cada vez mais admiradores ao redor do mundo, pelo seu excelente custo-benefício e nós vamos pontuar novos detalhes que o tornam uma opção atraente para os entusiastas desta categoria. Ele tem tudo para ser um dos líderes do segmento, pois chegou com preços bem interessantes, boa lista de equipamentos, além de motorização extremamente econômica para competir à altura de seus rivais. A montadora sul-coreana caprichou não somente no preço, para o mercado da Índia, mas também no pacote de acessórios. Todas as versões de um Hyundai Exter saem de fábrica com faróis duplo em LED em forma de H, controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampa e teto solar elétrico ativado por voz. Quanto ao conjunto óptico, ele fica no para-choque, em cima da grade, que traz um desenho em alto relevo. Já o nome do carro aparece logo abaixo da linha do capô e vai de uma ponta a outra. O modelo que atende aos requisitos de carro de passeio e possui um estilo aventureiro, conta com um visual robusto apesar do tamanho. Afinal, amigos telespectadores, são 3,81m de comprimento, 1,71m de largura e 1,63m de altura, além de entre-eixos de 2,45m e altura livre do solo de 18,5cm. Para vocês terem uma ideia, meus amigos, o novo carro da Hyundai é 17cm mais curto, 2cm mais estreito e 5cm mais alto, com entre-eixos de 9cm mais curto e conta com uma altura livre do solo de 3,6cm menor que o seu rival Citroën C3. Ainda de acordo com informações da mídia, sua motorização possui 3 opções, o 1.2 E20 Fuel Ready, 1.2 com transmissão Smart Auto AMT, além da variante com motor capa a gasolina e GNV, todas com câmbio manual. Vale lembrar que debaixo do capô, o Hyundai Exter conta com um motor 1.2 4 cilindros aspirado de apenas 83 cv e 11.6 de torque. Com GNV, baixa para apenas 69 cv e 9.7 de torque. Apenas para efeito de comparação, o Hyundai HB20 brasileiro com motor 1.0 3 cilindros aspirado de 80 cv e 10.2 de torque ou turbo de 120 cv e 17.5 de torque. Já em relação aos itens de série, o destaque vai para os 6 airbags e os 40 recursos de segurança com os quais o modelo foi desenvolvido. Como falamos, controle de estabilidade, assistente de subida, freios ABS e EBD. O modelo, portanto, apesar de ser um carro de entrada, ainda conta com farolhos de LEDs e neblinas de série e pode ter rodas de 14 ou 15 polegadas, assim como proteções plásticas nas caixas de rodas. Além disso, todas as versões do Exter possuem tração e suspensão dianteira McPherson e traseira por eixo de toção. O novo carro da Hyundai foi lançado em 5 versões de acabamento, sendo elas a EX, S, SX, SX e SX Connecting. Além disso, contará com 6 opções de cores. Mas, infelizmente, pelo menos por enquanto, não há a menor chance dele chegar em terra chupiniquins. Para atuar abaixo do Creta, o Vênus se encaixaria melhor por ser um modelo um tanto quanto maior, e que poderia brigar diretamente com o Fiat Pulse em preço e ponto. O Exter, para o nosso mercado, seria pequeno demais e deveria custar menos que o HB20 para vender bem. Mas e você? O que achou dessa novidade da Hyundai? Faria sucesso aqui no Brasil? Não esqueça de deixar o seu like e a sua opinião nos comentários. Agradecemos a sua audiência aqui no canal Robos Negócios e aguardamos você, amigos telespectadores, no próximo vídeo.